Programa Rolim Notícias. Oferecimento... Desde 2015, a Preve Norte vem mantendo o objetivo, que é propiciar a seus associados bom atendimento e bons resultados. A Preve Norte conta com farmácia própria, clínica médica, clínica odontológica e ambulância para conforto e comodidade dos seus associados. Ciclovida, tornando sua vida mais saudável. As melhores marcas de bicicletas, acessórios e vestuários. A única com oficina credenciada. A sua bike no tamanho correto. Capacetes, sinalizadores, farol, sapatilhas, pedal clipe. Vocês estão gostando do programa? Deixe aqui seu comentário. Agradecemos você que assiste e os nossos patrocinadores. A hora de fazer a sua graduação é agora! Só no EAD Nota Máxima da Unicelvi você tem matrícula grátis e bolsas de estudo para o curso inteiro. Estude quando e de onde quiser, com tutor exclusivo por turma, material didático e as melhores plataformas de aprendizagem. E se você perder o emprego, garantimos as suas mensalidades. Chegou a sua vez! Inscreva-se já em unicelvi.com.br Unicelvi Preve Norte Plano de Assistência Familiar Hoje eu vim falar com você que ainda não é um associado Preve Norte. Aqui na Preve Norte eles têm como objetivo proporcionar aos seus associados bons atendimentos e ótimos resultados. Aqui você conta com farmácia própria, clínica médica, clínica odontológica e ambulância para simples emoções. E nos momentos difíceis, na perca de um ente querido, a equipe Preve Norte se faz presente para te dar total apoio em assistência funerária para você. Venha você também fazer parte dessa família Preve Norte. A empresa está localizada na Avenida Florianópolis, 5248 no centro da cidade. A empresa está localizada na Avenida Florianópolis, 5248 no centro da cidade. A empresa está localizada na Avenida Florianópolis, 5248 no centro da cidade. Vocês acreditam que existe um bebê que assobia? Jorge Galindo Leite e Gleiciane Tim moram em Rorim de Moura e são os pais de Laura Tim Galindo, uma menina muito inteligente e que tem um talento que deixou a família cheia de orgulho e surpresa. E para quem não acredita que um bebê pode assobiar, veja esse vídeo. Ela assobia desde os 10 meses de idade. Aqui Laura tem 11 meses e continua encantando a família e amigos com seus assobios. A façanha de Laura continua encantando toda a família. Hoje Laura tem 5 anos de idade e vai contar para você em casa com quem aprendeu a assobiar. Segundo ela, foi com o avô Oswaldo Tim. Eu aprendi a assobiar com uns 10 meses. Foi meu vovô Oswaldo que me ensinou. E eu também assobia, eu também assobiava quando eu era bebê. Quem te ensinou a assobiar? O vovô Oswaldo. Quando o vídeo foi gravado, a Laura tinha menos de um aninho. Que fofa! Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto